Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Hoje nós viemos aqui compartilhar com vocês um acontecido muito triste que aconteceu com a gente A nossa casa aqui foi invadida, roubaram o nosso motorhome, levaram algumas coisas aqui de dentro Então hoje a gente quer compartilhar com vocês aí um pouco mais do que aconteceu Bom, é o seguinte gente, nós estávamos no Porto da Balsa, no bairro de Iguamá, em Belém, capital do Pará Nós estamos no Pará há três meses já, então tem muita aventura que a gente viveu aqui Nós íamos embarcar na balsa para Santarém, a balsa parte amanhã e a gente chegou hoje lá para trocar uma ideia com o pessoal Para a gente conseguir embarcar, a princípio não vai ter espaço para a gente, é uma balsa que realmente está indo muito cheia Então a gente vai ter que voltar lá amanhã para ver como é que vai ser, o que vamos fazer O que acontece? Nós saímos agora há pouco lá da balsa em direção aqui a Havan Onde nós estamos acampados no caminho, logo depois que passa o FPA Nós vimos uma pracinha e nessa pracinha tinha bastante gente, né Débora? É, um horário do final da tarde assim para a noite, que fica mais fresquinho, a pessoa sai para correr, passear com os cachorros Uma praça cheia de pessoas passeando com os cachorros, por exemplo Era uma praça bem movimentada e tinham também alguns trailers e foot trucks Então tinha bastante comida de rua, a gente não tinha almoçado, passamos o dia lá na balsa, na correria, de embarca no embarca E gravando vídeo para vocês, e aí paramos ali para comer um negocinho Não tinha muito lugar porque a pracinha estava cheia, né? Então o cantinho que a gente pegou ali, nós colocamos a Kombi, descemos lá, a Débora pegou a Bakes Eu peguei o barão na coleira e a gente foi passeando na praça Chegamos até o foot truck, fizemos compra e voltamos para a Kombi Pessoal, isso não demorou Nem, acho que se eu falar 15 minutos, acho que eu ia 15 ou menos Cara, no máximo 20 minutos, sabe? Mas foi cerca de 15 minutos o tempo da gente pedir ali um pastel e voltar para a Kombi Quando a gente voltou para a Kombi, que eu abri a porta, a nossa Kombi estava toda revirada Estava tudo jogado, esses armários que vocês estão vendo aqui em cima, todos eles estavam abertos E tudo que tinha dentro estava jogado no chão Aqui também nós temos um aparador onde a gente coloca algumas coisas Também estava tudo jogado no chão, então a gente tem certeza que a pessoa entrou por aqui Agora há pouco nós chegamos aqui na van Vamos dar uma conferida para ver o que talvez tinha sido roubado E eu percebi que a nossa tampa do porta-mala estava na primeira trava, então ela estava balançando Então eu já associei que a pessoa com certeza entrou ali pelo porta-mala Até porque tinha travesseiro, as coisas estavam tudo jogado aqui no chão Estava como se a pessoa tivesse realmente entrado sabe, derrubado tudo, o que encontrar no caminho Só vou jogar rapidão e vou realmente procurando algo de valor Qualquer coisa de valor, então por isso a gente até acredita que possa ser algum usuário de droga É, ou algo assim, que viu a comba ali, vou tentar a oportunidade, aí tu co-abriu, vou, sabe Porque às vezes eles estão mais nervosos do que a gente mesmo, né Então revirou tudo, consegui alguma coisinha ou outra ali que peraí já não era grande valor e saiu, entendeu É o que nós imaginamos que acontecia Até a nossa dispensa de alimentos que fica aqui em cima foi futricada Então tinha alimentos também jogado pelo chão O pacote de milho estourou, voou milho para todo lado e tal Mas não é possível se pego comida, a gente não deu falta em si, sei lá, arroz, etc, entendeu Não foi o que sumiu assim Bom, então o que mais ou menos aconteceu A gente acredita que ele tenha entrado pela tampa do porta-mala, tá Eu não sei se em algum momento eu deixei essa tampa destravada Ou se por algum motivo ele conseguiu destravar Talvez se eu deixei destravada, porque a gente tem costume de abrir a tampa Para dormir com ela aberta quando são noites muito quentes Então a gente deixa ali tipo dois dedinhos No dia seguinte você bate, mas a Kombi você tem que realmente virar a chave para travar Eu não sei se foi isso ou se realmente ele conseguiu abrir de alguma forma ali Ele futricou no armário E aqui do armário eu percebi que sumiu algumas camisetas minhas E você também, né Em volume, né, em questão de volume nós nos referimos É o meu porta-joia sumiu Tinha algumas bijuterias, mas tinha algumas joias Que nem um colar que a minha mãe me deu Mas enfim, né, a gente acredita que ele achou algumas coisas de valor e saiu Até dinheiro que a gente tinha Sim, a gente está indo para a Amazônia O objetivo já era realmente dormir lá no Porto da Balsa hoje E esperar para embarcar amanhã Mas como a gente não tinha certeza de que embarcar a gente não poderia ficar por ali e tal Então a gente achou melhor vir aqui para a van Até porque aqui tem ponto de luz E a gente consegue ficar na sombra, né Então vamos poder passar o dia de amanhã aqui na sombrinha E é seguro Mas no caminho para cá Vamos pegar uma comida rápida e tal, não sei o que E paramos Então a gente tinha sacado o dinheiro O dinheiro eu tinha colocado dentro de uma caixinha que nós temos aqui Que a gente costuma guardar dinheiro Não vamos mais deixar ali Vamos começar a esconder A gente nunca imagina que essas coisas vão acontecer A gente tem vários lugares, né Mas em algum momento tu larga um, larga em outro Enfim, tu não vai imaginar Tu até imagina que possa vir a ser roubado Mas a gente não fica esperando que isso aconteça, né Sim Então assim, é algo que você não imagina que pode acontecer Que você sabe que acontece, mas você acha que não vai acontecer contigo, sabe Aquele famoso ditado Tipo, acontece com todo mundo, menos comigo A gente a princípio sabe que Belém é uma cidade que tem seus riscos Mas não é uma cidade tão perigosa também Com certeza E isso é bom falar Porque eu sei que vai ter pessoas no comentário que vão dizer É, mas o norte do Brasil é isso É, mas Belém é perigosa Gente, começa aqui até mesmo na região de quem comenta isso Acontecem assaltos Todo o Brasil acontecem assaltos No mundo inteiro No mundo inteiro Ai, mas Belém é mais perigosa que tal cidade Pode ser, mas isso não significa que na tua cidade não existe roubo Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala Sobre os lugares Provavelmente quando a gente nunca foi, entendeu Sim Acontece no mundo todo Então não dá pra julgar o lugar Ah, porque Belém é isso, Belém é aquilo Não, nós passamos dias incríveis As pessoas foram incríveis Teve lugares muito seguros também, entendeu É, a gente passou um susto há uns dias atrás lá no Veropês Mas eu acho que também não tem nada a ver com isso Eu acho que foi um roubo realmente de oportunidade É O cara passou por ali, viu a Kombi Que oportunidade faz o ladrão, entendeu Ou até mesmo viu a gente descendo da Kombi E tentou mexer depois pra ver se a gente tinha deixado alguma porta aberta Ou sabia alguma maneira de arrombar Essas portas de Kombi não são confiáveis É uma fechadura bem simples Que qualquer pessoa com um pouco mais de prática ali consegue abrir É importante frisar, né Que embora Algumas pessoas comentem ou falem Ah, vocês não deveriam ter feito isso, não deveriam ter feito aquilo, não deveriam ter saído da conta, não deveriam ter isso e aquilo Na verdade nós não erramos em absolutamente nada Vale lembrar que o único errado é o ladrão Porque a gente tem direito de termos as nossas coisas aqui Estamos todos dentro da lei Eu poderia deixar o meu chinelo do lado de fora Isso não dá direito pra que alguém venha e roube O errado, o único errado é o ladrão E nós somos as vítimas Vale lembrar isso também E a gente frisa muito que a gente não fica em capitais por conta disso Capitais tem mais pessoas Tem uma centralização maior Tem comércio Tem muitos usuários de droga Tem várias capitais Pra não dizer todas Nós sabemos disso Então acaba acontecendo Por isso que nós preferimos muitas vezes o ar de camping mesmo Tá no meio da natureza Como todos vocês sabem Porque pra nós é melhor E eu me sinto mais segura no meio da natureza A gente pensa que quem não é visto não é lembrado Se a gente não estivesse ali naquele momento de movimento Se as pessoas não vissem a Kombi É grande, é branca e tal Chama muita atenção Nós entramos em alguns bairros Nós tiramos os adesivos Porque a gente sabe que pode chamar atenção Então nós tomamos todos esses cuidados Entende? Mas vocês tem que pensar também que Belém é uma cidade com um milhão e meio de habitantes Se juntar toda a região metropolitana Dá basicamente mais de dois milhões de habitantes É uma cidade que tá sempre com o vento Então é um negócio que pode acontecer com qualquer um A qualquer momento Tenho certeza que pessoas de Belém também já passaram por isso Assim como pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de onde eu vim De Campo Grande, enfim De inúmeros lugares, de várias capitais Porque são populosas, né? Não é normal, mas é comum que aconteça esse tipo de coisa Então assim, o prejuízo foi grande Eles realmente entraram aqui, bagunçaram muita coisa Fizeram tudo o que queriam A princípio a gente sabe que eles não mexeram lá na frente Porque a nossa mochila com alguns equipamentos de filmagem Fica lá no banco do motorista quando a gente estaciona Justamente por esses motivos Porque as portas lá da frente tem realmente uma trava Que a gente consegue colocar, né? Aquela cremaleira E aí a gente deixa as coisinhas bem escondidinhas lá Claro, agora que nós falamos aqui Nós vamos trocar os lugares, né? Tem que trocar também de lugar Mas assim, tipo levaram dinheiro nosso Nós tínhamos sacado R$1.500 para levar para a Amazônia A gente não sabe se vai dar tempo de sacar amanhã Nem temos mais esse dinheiro para sacar amanhã Então vamos fazer uma viagem super econômica Por Santarém Mais ainda, né? Do que já está Mais do que a gente já faz Porque é um prejuízo bem grande Levaram algumas roupas, levaram bijuterias E uma correntinha de ouro, né? Lembra que você tinha E eu acho que meio que o cara se sentiu satisfeito A partir do momento que ele conseguiu pegar o dinheiro Porque foi muito rápido Como a gente falou no começo do vídeo Questão de 15 minutos 15 a 20 minutos no máximo Foi o tempo da gente sair e voltar E tudo já está virado um furacão Parecia que tinha passado um tornado aqui dentro A nossa primeira reação foi realmente arrumar algumas coisas A gente sabia que a gente tinha sido roubado ali Então naquele momento A gente só jogou tudo para dentro A gente não queria ficar ali realmente Arrumamos tudo E partimos Seguimos aqui para a van Agora a gente acabou de jantar E estamos compartilhando com vocês Então é isso que aconteceu Uma situação muito complicada Nós estamos bem Até tem um casal de amigos nossos Então um dublou Que até apareceu em Alcântara Nos encontramos com eles de novo Eles estão aqui perto Então aqui é relativamente seguro Aqui na van Está sendo Então é isso gente Acontece Infelizmente aconteceu Felizmente todos nós estamos bem Poderia ter sido muito pior E o resto é só bem material O dinheiro se consegue de novo A gente pensa assim também Eu tinha levado a minha carteira Com documentos e dinheiro Besteira assim Tipo 50, 60 reais que eu tinha na carteira Que foi o que eu usei para pagar lá Porque nem todo lugar aceita Pix ou cartão Então por sorte não levaram documentos Os da Débora também fica bem guardadinho aqui Não levaram documentos da Débora A gente também estava com os celulares Então não perdemos nada que a gente usa Para conversar com vocês Para atender Tipo não foi um assalto Não fomos roubados realmente assim Nós tivemos realmente só a nossa casa invadida Prejuízo aí Vamos calcular algumas camisetas Que para mim não tem mais valor A gente usa até acabar É, então está tudo bem Corrente, essas coisinhas Uma coisa, alguns cabos assim De celular e tal Tipo uma pasta ligadora E o 1.500 reais A gente até vai tentar dar uma olhada depois Ver se tem alguma coisa a mais que eles levaram O que eu mais me preocupei realmente Foi de terem levado o drone Que a gente está fazendo o sorteio dele na campanha Mas não levaram o nosso drone O drone estava dentro da mochila E não foi visto Essa mochila ficou lá na frente Por sorte no banco do motorista Meio que aquela parte ele ficou intacta Então nós, claro, tem umas bagunças aqui Mas que já eram do barão, da bergamota Enfim, ração, coisinha deles que a gente deixou aí Mas realmente a gente acredita que a pessoa entrou rapidinho Tentou, puçou, jogou tudo até achar alguma coisa aqui Achou alguma coisa de valor e meteu o pé Eu acho que essa é a real Provavelmente algum usuário de drogas Porque se fosse um grande bandido, um grande ladrão Não teria feito isso com a gente também Porque a gente é pobre Não, não é nem questão de pobreza Mas a gente para numa comba O assaltante vai criar algo que valha mais Então a gente acredita que foi algum usuário de drogas ali E foi na oportunidade realmente Viu nossa cama estacionada Talvez viu a gente chegando, descendo Todo mundo Viu que o carro ficou vazio Então fiquem muito atentos Vocês aí de casa Quando vocês forem estacionar em algum lugar Para ir comer alguma coisa Ou forem em alguma praça Fazer um exercício físico e tal Meu, observa Vê se tem alguém observando que você chegou Tenta ficar o mais de olho possível no seu carro Tenta, antes de você descer do seu carro Também analisar as pessoas que estão à sua volta Embora nós façamos isso Enfim, ninguém está livre que isso possa acontecer, né? E nós estamos chateados Mas estamos bem Conversamos muito também O bom disso é que nós nos apoiamos bastante E que foi só coisas materiais mesmo É, e ainda bem que a Beis tinha ido passear com a gente O Arão também Então não correu risco aí do nosso carro ficar aberto E alguém, sei lá Levar o animal, né? Vê o bicho do lado de fora E tal, alguma coisa Então eles estão bem Estão aqui com a gente O prejuízo foi mais material mesmo E é isso A gente tem que continuar a nossa viagem E a culpa não é em se ir de Belém Tem pessoas muito legais Tem lugares muito seguros E, enfim A culpa também não é nossa É só, vale lembrar que de novo Frisando A culpa é somente do ladrão Ele quem fez errado E isso pode acontecer com qualquer um Então realmente observem, gente Observem Quando vocês forem descer nos lugares Se tem alguém observando vocês Se tem alguém cuidando sua rotina Isso é importante Se cuidem A gente tem aqui as redes sociais Cravadas no vidro do carro Que também é um grande problema A gente tenta ter delay nos vídeos Não só pela nossa saúde mental e física A gente tem que estar editando tudo E subindo vídeo com internet ruim Mas também muito pela segurança As pessoas falam Ah, vocês estão passando vídeo Mas só tem 10 vídeos na frente De tanto delay Mas é por causa da nossa segurança mesmo É bem complicado ficar em capitais Por isso normalmente nós passamos bem rápido por elas Então nós passamos por essa situação muito triste Amanhã nós vamos sair daqui da van o mais cedo possível Tentar embarcar Vamos tentar embarcar na balsa Nem que a gente fique lá esperando até de noite Hoje foi um dia realmente muito difícil aqui pra gente Ah, é bem complicado, sabe? Pô, você ter a sua casa realmente invadida Violada, digamos assim É a nossa casa São as nossas coisas São as nossas roupas íntimas Tem documentos Tem coisas que tudo é só Você se sente frágil, sabe, gente? É assustador, cara É assustador Não sei como explicar pra vocês Mas você chegar e ver daquela forma E saber que tipo Não foi pelo movimento do carro Que as coisas caíram Ou alguma coisa Foi realmente alguém que mexeu Um bicho Só podia ter um bicho aqui dentro, né? Nada além disso Que realmente jogou tudo no chão Então nos deixou bastante triste A gente evita o máximo ficar em cidade grande Mas a gente tem que passar por cidades grandes A gente veio pra Belém pra resolver inúmeras coisas antes de embarcar Às vezes só tem capital mesmo, não é? Então não é porque a gente quer que a gente fica mais tempo nas capitais É porque realmente a gente precisa E isso aconteceu, infelizmente E a gente tá triste Mas vamos continuar com a nossa aventura É a nossa casa É a nossa cama É, entende? Tipo, ah, não é uma franha no chão Tipo, é a nossa franha A gente coloca a cabeça É o seu travesseiro Que alguém pisou em cima, sabe? Tipo, é bem zoado assim Você parar pra pensar nisso Mas, de boa, assim, sabe, povo A gente vai seguir nossa aventura De um modo econômico Vamos fazer nosso rolê aí A gente tem muita coisa pela frente aqui na Amazônia ainda pra conhecer Tem muito lugar pra visitar E espero que isso não se repita, né? Exatamente Porque, poxa, é chato pra caralho É isso aí Eu espero que vocês demandem bastante energia positiva E desejamos que vocês todos tenham uma ótima tarde Ou uma ótima noite E a Briandorai que tá vendo esse vídeo Ou um ótimo dia E é isso, obrigado por assistir até aqui Obrigada pelo carinho Não esquece também de comentar Deixar um like, né? Que isso ajuda bastante a gente Compartilha aí com o seu amigo Que muitas vezes vive viajando Ou que tem uma rotina de trabalho Pra ele realmente se cuidar Sempre tá observando as pessoas ao seu redor Quem quiser apoiar a nossa aventura Sabe que pode apoiar pelo QR Code Pelo Pix que fica aqui no cantinho da tela Tem a nossa campanha também Que nós estamos quase finalizando Você pode ir lá e participar da nossa campanha Concorrer a prêmios Vai ajudar muito a gente Nesse próximo caminho que vamos seguir A Amazônia agora Assustados, digamos assim, né? É, mas nós estamos bem Tá tudo bem Não precisa ser preocupada Mas é uma coisa que eu jamais imaginei É um episódio ruim Na hora a gente fica nervoso A gente só pensa em guardar tudo E sair de lá Às vezes a gente pensa, né? Quando a gente tá no meio do nada Assim, eu até falo pra Débora Débora, se vier alguém Pra fazer algum mal aqui pra gente No meio do nada Tipo, mano Corre Pega uma faca Tenta se defender Faz alguma coisa Nós temos vários métodos Assim, do que fazer Pô, no A, no B, no C, né? E aí chega na cidade grande Tipo assim, acontece alguma coisa E a gente nem tava perto, sabe? Então é bem zoado E quando nós chegamos na capital A gente não chega na capital Com vários dias livres Normalmente na capital A gente chega já com muito conteúdo Pra editar Conteúdo pra gravar E depois editar Muitos lugares pra ir Pra realmente fazer coisas Às vezes a gente tem os seguidores Vamos ver também Das capitais Então a gente tenta dar atenção Um pouquinho pra tudo, sabe? Então é isso, gente Um beijo enorme Um abraço pra vocês Beijo, gente Obrigado pra quem acompanhou Nossa aventura aí Vamos continuar Tem muita coisa pela frente Tchau Tamo junto